A CIDADE NO BRASIL Agora é só olhar para o céu para te encontrar Nessas estrelas brilha o teu olhar Tão distante e tão perto de mim Se estiveres mal eu estou aqui Para o bem e para o mal eu vou estar aqui Só tu me fazes bem como ninguém Sorte que a vida te trouxe até Se tu me fazes bem como ninguém Sorte que a vida te trouxe até Agora vivo a tentar vê-lo no lado bom E em cada lembrança o coração Diz que não me queres ver chorar Agora tu estás em todas as minhas canções No meu futuro e nas recordações Até um dia poder-te abraçar Se estiveres mal eu estou aqui Para o bem e para o mal eu vou estar aqui Só tu me fazes bem como ninguém Sorte que a vida te trouxe até Se tu me fazes até Se tu me fazes bem como ninguém Só tu me fazes bem como ninguém Sorte que a vida te trouxe até Se tu me fazes bem como ninguém Sorte que a vida te trouxe até Sorte que a vida te trouxe até Sorte que a vida te trouxe até